Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E no ano passado ele foi o goleiro da melhor defesa da Raposa no Brasileiro do ano passado, né? Foi a melhor defesa do campeonato, sofrendo apenas 32 gols. O jogador era um dos líderes do elenco da Raposa e foram 120 partidas pelo Cruzeiro entre 2022 e 2024. Com ele o time conquistou 54 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. Sem clima com a torcida, o Rafael Cabral pediu para ser negociado pelo Cruzeiro e com isso ele ficou fora dos últimos três jogos da Raposa. Não, dos últimos três, dos últimos dois, né? E meio que assim, ele, por mais que ele estava fora das partidas, né? Ele abriu conversas com o Santos, havia demonstrado interesse no início do ano, porém o Peixe descartou o negócio e o Cabral que vem treinando normal. Ele foi bastante criticado pela torcida, desde o aquecimento no gramado que antecedeu o jogo contra a Alianza da Colômbia na última quinta-feira do Mineirão pela Comebol Flamérica. Sua última partida pelo Cruzeiro e o time mineiro vinha de derrota no clássico contra o rival Atlético Mineiro, que custou o título do Campeonato Estadual. Aí durante esse jogo com a Alianza, o Cruzeiro abriu 3x0 no placar com 18 minutos do primeiro tempo. No entanto, a equipe colombiana buscou o empate fazendo 3x3 na etapa final, com o Rafael Cabral falhando em um dos gols. Aí depois da partida, o goleiro cruzeirense reconheceu a falha, pediu desculpas pelo resultado e deixou a condição de titular e o time nas mãos do técnico Fernando Seabra. E aí o cria do Grêmio, o Gabriel Grando, ele ganhou espaço no profissional em 2021, quando atuou por 31 jogos. Em ano seguinte, ele perdeu a posição e atuou menos. Em 2023, o goleiro recuperou o estados após a saída de Adriel e defendeu o tricolor gaúcho em 39 jogos. Sofreu 58 gols, uma média aí de 1,49 gols por jogo. Isso aí em todos os jogos, né? Tipo, é a média dele, né? Aí na sequência, ele acertou a renovação até o fim de 2026. Então, tipo, não tem pré-contrato porque ele tem muito tempo de contrato ainda. Aí nessa temporada, o clube contratou o agente no Marquezinho e o Grando voltou pra reserva. Atuando em apenas uma partida e tendo ainda a concorrência de Kaique, né? Aí agora vai tendo a troca aí, né? Pô, se pá, o Cabral vai ser reserva lá também. A menos que ele consiga meio que convencer o Renato Gaúcho, né? Dar essa titularidade pra ele. Mas assim, porque o Marquezinho, né? Tipo, eu não entendi muito essa parte do Grêmio, né? Porque o Grêmio, ele tinha o Grando, que foi muito bem no ano passado. Até nos jogos contra o Cruzeiro, o cara, mano, é um boyer, né? E aí, tipo, defendendo pra caramba, defesa dos milagrosos. Aí nesse ano, os caras foram atrás de Marquezinho, mano. E tipo, nem é assim à toa, porque ele não falhou. Não teve nada disso, né? E aí, saiu nessa mesmo, né? Então assim, pessoal, vamos ver aí como é que vai ser agora, né? O Grêmio já tá chegando pro Cruzeiro. Grande contratação do meu ponto de vista. Acho que o Cruzeiro acerta em cheio aí na negociação. Pra mim aí, mano, é melhor do que os outros nomes falados. E, velho, o time conseguiu ainda se virar num negócio bacana. Vamos ver também depois aí, no fim do ano, se vai ter uma cumpra do Rafael por parte do Grêmio. Porque assim, eu acho que o Rafael também não volta mais, né? Por mais que ele tenha... O contrário dele vai ter o ano que vem, né? E ele tem um salário muito alto, né? Tem que ver também como é que fica essa parte salarial com o Grêmio lá, né? Porque o salário do Grêmio, pô, eu acho que não chega nem perto do salário do Rafael. Então, tipo, tem que ver como é que tá essa parada aí também. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus